A inveja ela não vem de longe, irmão, ela vem de perto. Porque não tem como você invejar o cara mais rico do mundo lá fora e falar Ah, eu quero que esse cara perca tudo. A inveja vem sempre de perto, irmão. É quem vê você crescendo e fala assim, pô, como é que esse cara tá crescendo, irmão? E eu não? Pô, o cara estudava aqui comigo, o cara tinha... Pô, o cara só fazia merda, o cara tá se dando bem e eu nada. Porque a vida é assim, irmão. As pessoas não... Tem o ditado, né? As pessoas querem ver você bem, mas nunca melhor que elas. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na vida, mano. Ninguém vai tirar de mim porque eu sou um vencedor. Ninguém vai tirar de mim porque eu sou um vencedor.